Fala galera, beleza com vocês? Pessoal, olha só Tô marcando aquela pescaria de hoje top Galera, eu comecei a arrancar umas iscas aqui no quintal com um facão mesmo Galera, aí surgiu tanta, tanta minhoca Olha só, é muita A gente chama aqui de milanga, né? Então, olha, é tanta É fartura mesmo Até pra pescar Olha o jeito que tá isso aqui, galera Só da pura Olha só Aí, olha aí Agora imagina aí os brutos que não vão conseguir pegar Com essas minhocas aqui E é muita Aqui vai dar pra fazer uma pescaria daquelas boas, daquelas top Já pedindo que você venha deixar o like, se inscrever no canal Nos ajudar aí compartilhando, né? Você pode compartilhar aí com os grupos aí que você tem Pode compartilhar aí também Com os seus amigos aí do YouTube Aqui que você conhece, você pode tá compartilhando nossos vídeos aí São vídeos top É Toda semana a gente tá fazendo o possível de postar um vídeo Que Deus abençoe a sua vida aí Que você possa ter um ótimo vídeo aí pra todos Beleza? Fica aí com essa Essa imagem também, ó Show de bola pra vocês aí Acompanha Ele tem um barulhinho É Galera, peguei um voador Esse aqui é o peixe Peixe A voador Com milanga Com milanga Galera, esse aqui foi o primeiro Vai dar Vai dar hoje Vai dar sucesso hoje Fé em Deus Fé em Deus Vai dar certo Então agora o meu pai pegou um Mandir pela barriga Eu vou bem aí, pai Aí Tá aqui Porque ele veio pela barriga Ele veio mais difícil de vir De sair É, veio de lado assim Pra tirar ele da água Não é fácil não Meu pai pegou aqui um Mandir cabeça de ferro Tá fazendo a festa já, ó, pai E a gente vai mostrar o lado que foi pego Foi bem aqui na Nessa Na aba Nessa aba dele aqui, ó O anzal pegou Foi meio por baixo da aba Pegando na barriga Mas Vai aqui Deixa eu ver ele aí Aí, ó Agora o pai vai tirar Os porão de cima Pode tirar o de cima Pode? Uhum Tá tirando aqui Tirou o porão de cima Beleza Agora mostra aí o lugar Da Que ele Foi pego na Olha, ó Vem na No pé da aba Da aba dele Da barbatana E com milho É incrível Incrível Agora aí, passou Tem que empurrar Tenta aí Que o senhor vai conseguir O senhor é pescador, né? Pode colocar na sacola Que isso daí é do senhor Troféu E o pai pegou Foi com milho Milho É, Delano É fácil pegar com milho Esse aí não pega no milho não Esse aí foi outro peixe que puxou E ele tava perto Vacilou E ele tava perto, hein Delano É Isso aí Acompanha esse vídeo aí Galera, meu pai pegou um mandio Mandio com a barriga mole Mandio da barriga mole Pode ajeitar ele aí Ajeita esse abençoado aí Passou, vou ouvir Perdeu ele Ah, não perdeu não Galera, pensei Pai, tinha perdido esse peixe Mas deu certo aí, ó Eu tô aqui tentando pegar Peixe grande Piranha Peixe de couro E Aqui tem um azulzinho pequeno Ele tá puxando E eu quase pego Mas não deu certo E vamos continuar Opa Meu dedo tava no meio Mas vamos lá Prosseguindo E beleza Beleza, beleza, beleza Ura Pá, galera Então nós não temos uma notícia Bem boa, boa, boa Não, mas Estamos debaixo da casa Começamos Começou, foi uma chuva aqui No nosso pesqueiro Nós tivemos que Sair do ponto E vir aqui pra Embaixo da casa aqui Mas Com fé em Deus Vai dar certo Vocês viram que saíram aí já Mandi Saiu 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 Avoador Avoador Mas Com fé em Deus Se Deus permitir Nós vamos É Nós vamos Pegar mais algum peixe Vamos ver a hora Vem aqui pra vocês O horário São São R$4,50 Então nós temos aí Uma hora e pouco ainda De pescaria E agora daqui a pouco Vamos tentar pegar As brutas Piranha Usamos o alcão de espera ali Nós estamos aqui Naquela espera também Beleza Deixa aquele like Se inscreve no canal Nos ajuda aí Beleza Agora eu fiquei Bastante empolgado Olha o que eu peguei Olha aí Peguei um surubim Galera Surubim Ah vai servir Surubimzão Olha aí galera O tamanho desse surubim Ai Gigantão Galera Galera Aconteceu algo aqui Inesperado Nós não esperávamos Que Que a câmera da moto Ali Do pneu da moto Ó A câmera lá Traseira ali Da moto Agora nós chegamos Aqui na pescaria E aí olhamos Estava seco Eu tive que ir Lá na cidade Aqui uns Acho que uns Dá um quilômetro Mais ou menos E nós E eu tive que Reemendar Paguei R$40 Aí para Reemendar Comprei Comprei uma câmara nova Na verdade Mas eu voltando Meu pai está aqui Meu pai pegou Alguns peixinhos já E eu Tentando aqui Pescar com Com Anzal Grande E graças a Deus Saiu Surubizão E E É É isso aí galera Ó Graças a Deus Galera Graças a Deus Graças a Deus Mas Deus Sabe o que faz Aê galera Peixada Uma de cabeça De ferro Que eu peguei Não teve como Mostrar para vocês Porque estava escuro Já estava bem Estava bem escuro Já O lugar onde nós Estava Mas eu mostro Direitinho para vocês E está caindo Chuva Água Surubim Esse peixe Bem aqui Galera Ele é chamado De capadinho Beleza Então Esse aqui São os peixes Que nós pegamos Hoje Nessa pescaria Top de hoje Vou fazer o tratado Esse aqui Não é um pintado Galera É um surubim Beleza É um surubim Nós sabemos Que os pintados Estão É Em extinção Né Então Ele não é um pintado Ele é um Surubim Né Ele também Eu acho que é conhecido Como caxara Mas é isso aí Estou explicando para vocês Que essa aqui Foi a A pescada De hoje Ó E esses daqui São os mandis Cabeças de ferro Eu peguei Quatro mandis Três Três mandis Cabeças de ferro E peguei O capadim lá Agora Já a noite Já era Já era A base de umas Sete e meia Mais ou menos Da noite Que eu peguei Esse Esmandi E o capadim O surubim Eu peguei Mais cedo Beleza Explicando aí Para vocês Pedindo que vocês Vêm deixar aquele Bastante de like Se inscrevendo no canal Deixando um comentário Nos ajudando aí Compartilhando aí Com os amigos É Nos ajuda aí Nos grupos Você pode estar Assistindo aí Também Os anúncios Também Nos ajudando De alguma forma Que Deus vai Retribuir Você Deus vai Abençoar você Através Dessa ajuda Se você ajudar Alguém Deus pode Fazer algo Com você É Só De ajudar De bom grado Mesmo De coração Que Deus vai ver O seu esforço Para abençoar cada um Amém 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 Legenda Adriana Zanotto